E aí, pessoal, mano, beleza? Aqui quem fala é o Cotique, e rapaziada, mano, no vídeo de hoje, velho, é simplesmente insano, por quê? Porque, rapaziada, mano, eu peguei o Maradona nessa conta aqui, né, mano, e hoje vamos testar esse Maradona, né, e eu posso tirar a conclusão se ele é melhor ou não que o Kaká, né, mas provavelmente não será, né, mano, porque o Kaká é um prime, tá, rapaziada? Não adianta, mano, o Maradona pode ser uma carta absurda, mas o Kaká é prime, não tem como, não tem como tirar o Kaká do time. Mas, nessa conta aqui, pegou o Maradona, encaixou perfeitamente, né, o segundo atacante, o Mané tem esse impulso, você pode ter dois atacantes com esse impulso e pode deixar seu time bastante interessante. Então, até que encaixou muito bem o Maradona. E vamos fazer aquele meio que teste que eu sempre faço aí com cartinhas novas que vêm no time, beleza? Então, só bora, rapaziada, e ver se esse Maradona vai fazer uma diferença aí nas duas partidas de ataque e na uma de um contra um. Beleza, rapaziada, mano, entrei aqui numa de um contra um, percebi que o gráfico aqui, rapaziada, tá no baixo, né, mas isso vai ser bom pra mim jogar um contra um no caso, né, essa partida aqui de duas de ataque, acabei confundindo no começo. Mas, só bora, rapaziada, temos as melhores chances, espero que o Maradona apareça bastante, porque parece ser uma carta muito interessante, né, vamos lá, ó, Robinzinho, pá, tocou ali pro Dierry, nada de Maradona, hein, que isso, que gol do Dierry, hein, rapaziada. Opa, Maradona, ó, fez uma curva até interessante, hein, rapaziada. É ele aqui embaixo? Ele aqui embaixo? Tome-lhe. É, parece que ele tem uma curva interessante, mano, vou tocar aqui, ó, manezão, tocou o Brutangueno, o Brutangueno não conseguiu pegar a bola, vamos ver, Maradona aqui, eu vou tentar pegar uma curvinha bem perfeitinha com ele aqui, ó, rapaziada. Nossa, mas tá vindo muito zagueiro aqui. Dibuô, hum, não deu, ele tem que ficar mais por baixo ali, pra mim realmente conseguir fazer o que eu quero aqui, ó. Ó, Robin consegue fazer aquela curvinha excepcional, hein. O Jorge Coleiro tava posicionado, então era difícil. Vamos ver, o chute, só aquela pancada, ele tem também. Ele é uma cartinha boa, rapaziada, e parece sim ser uma cartinha muito boa, mano. Ó, Robinzão da massa. Essa partida aqui tá tranquila, né, eu quero testar mais o Maradona mesmo. Pancadão de primeira, caraca. Mano, até que ele não é ruim, cara, tipo, ele tem umas estéticas boas e realmente ele é bom. Dá pra utilizar muito o Maradona, se bem que tem muita gente elogiando o Maradona mesmo, hein. Ó, caraca, o díblio do Maradona, rapaziada. Que díblio, cara, da hora demais, velho. Ó, tentei fazer aqui no goleiro, não deu muito certo, o goleirão conseguiu interceptar antes, mas cê é louco, hein. E ainda é Maradona pra bater o pênalti. Vamos ver aqui, ó. Pancadão, nem como, meu parceiro. Cara, simplesmente, ele superou a minha expectativa. Eu até pensei que ele seria bom assim, mas tipo, eu não pensei que ele seria tão bom assim, tá, rapaziada. Ele pode sim se igualar com o Kaká, porém o Kaká é Prime, né, mano. Só pela frase Prime no nome, você já segura aquela porrada, tá ligado? Prime é Prime, rapaziada, não tem como. Encontramos aqui um cara que é o Overmaior, que nós, né, vamos ter agora uma dificuldade. Porém, é interessante isso, né. Podemos ver aí como que o Maradona se sai também na dificuldade do time, né, cara. Vamos ver aqui, Maradona curte bastante a cartinha dele, tem umas finalizações interessantes, chute de longe muito bom também, né. Ele não tem 140 no chute de longe, que é algo que eu acho que deveria ser maximizado, porém é muito interessante a cartinha dele. Ó, ele tem um vivo também muito peculiar, muito estranho e da hora ao mesmo tempo, tá ligado? Maradona, que ele só faz aquele toquezinho, pá, e dá meio que um chapéuzinho, né. Famosa carretilha, não sei explicar muito bem não, rapaziada. Ó, Robin, tá vendo o Maradona, vamos ver se o Maradona é bom de cabeça, hein, rapaziada. Só ele tacar a mão dele ali que ele faz o gol, filho. Vierry, tranquilo, Vierry também é um ótimo finalizador, mas o que queremos ver aqui é o Maradona, né, cara. A zaga dele aqui tá muito forte, não tô tendo uma ótima chance com o Maradona. Ele até aparece bastante, rapaziada, posso dizer que ele aparece bastante aqui, tá. Ó, fez aquele cortezinho, perfeito. Nossa, o goleiro foi muito bem, mano. Mas foi perfeito o corte dele, mano, a agilidade dele também é muito boa, tá, rapaziada. Caraca, mano, o corte dele foi perfeito. Senti que eu estava jogando com o Kaká agora nesse corte. Muito top, mano. Vamos ver aqui, tranquilão, Brutangueno. Ótima finalização do Brutangueno, como sempre. Vamos aqui, ó, o Becker, Ranzão de falta. Também sempre marca pra nós. Maradona, pancadão, tome ele. Muito bem também finalizado. E vamos ver ali, Brutangueno, baixinho de cabeça. É, não deu muito certo, não. Vamos ver aqui, ó, tentou ali pro Skiriniar. É, mas é isso, rapaziada. Curti bastante o negócio de ataque. Beleza, rapaziada, agora eu vou jogar o 1 contra 1, meu parceiro. E é aqui onde vamos ver se esse Maradona vai ser bom o suficiente pra estar numa lista top aí entre os mates, beleza? Então só bora testar o Maradona. Meu amigo, olha essa penilha... Nossa senhora, até errei a palavra aqui. Mas, ó, Mané puxou até o máximo que deu. Tocou pro Maradona e ele já estreou fazendo um gol, cara. Que isso, hein? Maradona tá estralando. Vem pro fute, vem. Vem pro fute, hashtag vem pro fute. O futebol, ó, tá estralando. Vem pro futebol, ó, tá estralando. É, rapaziada. Praticamente fim do primeiro tempo, né? Eita, quase fiz um gol contra aqui. Mas, por enquanto, o Maradona é muito efetivo. Tentou fazer uns bibles diferenciados. Falar pra vocês, por enquanto, tá um meio muito interessante, cara. Agora, se não for aí querer que o cara faz um gol de qualquer jeito, porque vocês viram o Mané ali, rapaziada? O Mané não faz aquilo lá, não, cara. Pelo amor de Deus, e aí, Sport? Olha lá, agora que é um gol pra mim? Ah, vai ser gol sim. Vai ser gol sim, filho. Tu vai ter nem como. Toma, ele. Toma! Robinzada da massa, filho. Tem nem como, hein? Antes de acabar o jogo, fizemos aqui o 2x0 no primeiro tempo. Meu parceiro, Maradona não passou. Era pra ele estar pela frente, mas temos o Robin, que foi muito bem efetivo também. Primeiro tempo, falo pra vocês, Maradona foi muito bem. Curti bastante a cartinha dele em game no 1x1 e também no dual de ataque. Bora ver se ele consegue fazer alguma coisa a mais diferente aqui. É, rapaziada, o cara conseguiu cruzar. Eu tirei no cabecinho, mas o Robin dele ali sobrou e não teve nem como, né, meu parceiro? 2x1 aqui o jogo, mas eu acho muito difícil do cara acabar ganhando o jogo. Mano, não é possível, cara. Só porque eu falei, o cara começou a cruzar aqui e eu tô começando a tomar muito gol, cara. 2x2, temos que fazer um gol com Maradona pra finalizar, velho. Meu amigo, o que tá acontecendo? É, rapaziada. Acabei que não consegui fazer o gol com Maradona, tá? Mas eu poderia ter feito um gol de escanteio naquela hora que eu puxei com o Robin, né? Mas eu optei por não querer fazer o gol de escanteio, né? Porque eu queria realmente testar o Maradona. Tentei ir pelo meio com o Maradona, porém fui desarmado pelo zagueiro do adversário, beleza? Então, manos, o que eu tenho pra falar pra vocês sobre o Maradona, cara? Achei uma cartinha muito interessante. Quem tem ele pode utilizar, mas entre ele e o Kaká, eu acabo achando o Kaká um pouco mais objetivo, tá? Maradona, ele traz ali umas estéticas interessantes, tanto em game, tanto em visão aqui do jogo. Cara, ele é uma cartinha muito interessante, rapaziada. Porém, entre ele e o Kaká, eu não tenho nem dúvidas de escolher o Kaká. Nem é só pra DC Prime, ele tem uma coisa, o Kaká tem uma coisa que eu curto bastante, que é que o Mei tem 140 de chute de longe, tá? O Kaká no Jarsen, eu já tinha 140 de chute de longe. E o Maradona não, ainda falta 13. Mas é uma carta ótima, dá pra utilizar bastante no seu time, beleza? Se duvidar, dá até pra ser final de jogo. Mas é isso, rapaziada, mano. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se você já curtiu, já deixa aquele likezão. Tamo junto, é nóis e fui! Tamo junto, é nóis e fui!